Podem me chamar Que eu não vou ir, melhor não pedir, eu não vou ir, não Podem me chorar, e até sorrir, e até falar E podem mesmo imaginar o que melhor lhe parecer Podem preparar, e tô cansada de ver O que é uma pena para quem me conheceu Pois é, eu sou mais você e eu Para, 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 para Podem me chamar, também podem me colocar E podem mesmo falar mal, ficar de mal O que não faz mal, podem espalhar Estou cantando a grana, que eu não vou ir, melhor não pedir, não Nem podem me chamar, e até sorrir, e até contar Podem mesmo imaginar o que melhor lhe parecer Podem mesmo imaginar o que melhor lhe parecer Cantando a grana, que eu não vou ir, melhor não E por aí, cantando a grana, que eu não vou ir, melhor não A CIDADE NO BRASIL Música Música